E aí Tio Manos, beleza? Ficou uma velocidade de cruzeiro aqui de 150, 160, pista seca, sem buraco, ninguém, bora acompanhar um som aí da molecada aqui do Cuiabá chamada Tiros ao Céu Azul, música autoral deles, vou deixar aí, beleza? Valeu, curtem aí! Se eu tivesse a chance de dizer Tudo que eu escondi de você Se eu pudesse voltar atrás Se eu quisesse que jamais As coisas ficassem Como elas ficarão Se o tempo mudasse Como as estações Eu me perdi Dentro de mim Tudo que mudou Me deixou pra trás E eu aprendi E agora que tudo não passa mais E qualquer outra briga sem solução E quantas mentiras Vou ter que escrever Pra inventar qualquer outra razão Porque já não dá mais pra explicar O quanto eu não Queria que tudo chegasse ao fim O quanto você é É importante pra mim É importante pra mim Eu me perdi Dentro de mim Tudo que mudou Me deixou Me deixou pra trás E eu aprendi Que não dá pra recomeçar E aí Eu tenho medo que Tudo fique pra depois Eu tenho medo que A gente fique como foi Eu tenho medo que Tudo deixe de existir Foi o nosso amor Nosso imperfeito amor Dentro de mim Tudo que mudou Me deixou pra trás E eu aprendi Que não dá Pra recomeçar